O meu bebê de calopsita, eu vou alimentar eles aqui, tem papinha, aqui é papinha, bem cremosa, e eu vou dar para as crianças, eu estou usando uma seringa de insulina. Aqui, vem cá meu filho, esse aqui é o que está com menos comida, é o que eu vou alimentar primeiro, você fica para lá, vira aqui assim para o povo poder ver, ele já sabe, só de bater no biquinho, o ouro não come muito na Síria, hum, que delícia, que delícia, esse aqui está com papinho mais vazio, esse aqui está com papo bem cheio, mamãe vai dar mais, meu filho, mamãe vai dar mais, mamãe vai te alimentar, que fome, meu Deus, que fome, ô Deus, a unha, fica aí, mamãe vai fazer mais uma seringa, De pouquinho para ele poder engolir, Isso, você, você não quer? Quando a seringa prende, a gente faz de novo, porque periga soltar muito forte nele, Vou tentar ver se esse aqui come, vem você, come! E aí, engole, ó, descendo a comidinha! Pronto, meu filho, agora a gente limpa o bico dele com papel toalha molhado, mas eu já estou tirando aqui com a mão! Sempre tem que limpar o bebê depois que ele come, eu acho que já deu o suficiente! Mostra o papinho! Mostra aqui o papinho assim, ó! Acho que já comeu o suficiente! Esse aqui é que não comeu, mas esse aqui tá com o papo bem mais cheio, ó! Vou dar mais um pouco para o bichinho! Tá só... Ele já tá conseguindo comer algumas coisas sozinhas, então eu tô deixando... Ele tenta comer sozinho! Come! Ó, o outro quer voar! Meu Deus, o outro quer voar! Tá batendo na cabeça do seu irmão! Tá bom, não vou dar demais! Chega, agora acabou! Agora tem que limpar o biquinho dele! Vou passar um paninho! Pronto! Bem limpinho já! É isso Pronto, assim eu alimento meus bebês Porque eles estão bem, estão fortes, saudáveis Só que assim, quando eles estão muito grandes É muita comida que a mãe tem que ter Para ficar dando para eles E aí já começa a ficar meio difícil para os pais Porque eles já estão praticamente no tamanho dos pais Então são quatro calopsitas na gaiola Aí a gente ajuda, né? A gente ajuda eles Ficou tudo com cheirinho de milho Esse é o mansinho, ele vem para mim Pronto Vai bater asa de novo? Quer mostrar a sua asa? Não, vai fazer cocô, vai fazer um cocô podre Credo, 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 cocôzão podre Credo Só milha esse cocô Tchau, gente Dá tchau aqui também Não pisa no cocô Tchau, gente Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau